Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem do outro lado da telinha. Bom pessoal, hoje é relacionado à estratégia de divulgação, tá? Na realidade eu vou definir esse nível de estratégia em três fases, tá? Os famosos, os não tão famosos e as pessoas que não são famosas, tá? Vamos dizer assim, não diria que é um erro, até coloco erro entre aspas, porque não é um erro de vocês. É uma falta de conhecimento, é uma falta de estratégia, então acho legal passar essa dica para vocês. É claro pessoal, para a gente encaminhar o nosso material, a nossa música, a nossa letra, a nossa composição musical para um famoso é muito mais difícil o acesso a ele, tá? Tanto a ele quanto a consultoria daquele artista, tá? Uma também é difícil, por quê? Porque às vezes o próprio artista ou a própria consultoria dele já tem compositores e músicos já pré-estabelecidos, entendeu? Então para entrar um novo músico ali é muito difícil, porque aí o músico já tem, o músico que já faz a música mais ou menos, vamos dizer assim, que agrada aquele famoso, né? Então é muito mais difícil, tá pessoal, vocês atingirem esse famoso. Ah Alex, então não vou mais mandar música para a gente que é famosa? Não, você vai, tá? Continua mandando, claro, a gente nunca pode desistir, né? Claro, né? É uma, vamos dizer assim, é uma tentativa válida, tá? Tudo pode acontecer, tá pessoal? O meio da música também, o meio da música você precisa ter posicionamento, garra, talento e foco, né? Determinação também. Mas às vezes existem alguns casos, tá? Que a sorte também ajuda, tá? Isso acontece, tá? Com muitas pessoas, tá? A grande maioria delas não, já galgaram, batalharam para atingir o ponto que é viver de música, tá? Mas às vezes algumas pessoas têm a sorte. E a sorte também faz parte, tá pessoal? Então vamos dizer assim. Agora, qual que é a dica que eu posso passar para vocês, tá? Que é legal. Que vocês sim, vocês encaminharem o material de vocês para famosos e também para pessoas intermediárias e para pessoas que não são famosas, pessoal? A pessoa que não é famosa é muito mais fácil de você fazer uma parceria com ela, entendeu? Olha, olha, eu sou músico, eu toco violão. Você toca baixo? Ela toca. Então vamos fazer um projeto e tal. E assim vai. Você vai encontrando pessoas. O acesso é mais fácil, tá? E lembre-se que todos os grandes famosos que estão na mídia, há um tempo atrás, em outras épocas, eles não eram famosos, tá? Eles eram pessoas como vocês, procurando pessoas que não eram famosas, fizeram a sociedade, fizeram uma música e emplacaram. Eles começaram a entrar no hall da fama. É assim que funciona. Então, qual a dica que eu passo para vocês? Sim, mandem, mandem, pensem também. Não pensem só em ficar atingindo o topo, pessoal. O topo é muito mais difícil da gente atingir. Tem muito mais obstáculos até a gente chegar naquele linear, tá? Já você efetuando uma parceria com a pessoa que está começando, o acesso é muito mais rápido, entendeu? É rápido, é prático, né? E também pode ser que, de repente, você, com aquela parceria que você fez com determinada banda, ou com determinado compostor ou letrista, tal, e utilizando os veículos corretos para divulgar esse material, que é como eu já falei para vocês sobre a fanpage, que é muito bacana, né? Vocês podem emplacar do dia para a noite. Não, eram famosos e vocês ficam famosos, como acontece com muitas pessoas que estão no ramo, tá? Então, entendam, sim, é interessante, sim, vocês passarem a música de vocês para famosos, que é mais difícil de atingir, pode ser que atinja, para pessoas do ramo intermediário e para pessoas iniciantes, tá? Vocês seguindo essas três estratégias, vamos dizer assim, essas três propostas de divulgação, é interessante, sim, tá, pessoal? Vocês, o acesso vai ser muito mais rápido, o retorno vai ser mais rápido e vocês não vão se frustrar, porque é como eu falei para vocês, né? Me tornando até repetitivo. Tentar atingir um famoso é muito mais difícil, pessoal, muito mais difícil, porque ele já tem toda a, vamos dizer assim, toda a assessoria dele já pré-estabelecida, todos os músicos já pré-estabelecidos, todos os compositores que já conseguiram chegar até ele, que ele gostou, que ele curte, né, que ele gosta, que ele aprova. Então, ele já, ele fecha ali um ciclo, vamos dizer assim, então, para entrar naquele ciclo é muito mais difícil, tá? Então, procurem utilizar essas três estratégias. Lembrando que essa estratégia, tá, foi dica do canal musicasregistradas.com, do próprio Guto Santana, achei a explanação realmente excelente e resolvi replicar essas informações do canal dele para cá, tá, pessoal? Aliás, se você é músico, tá, se você é músico, se você pretende registrar músicas, entre no canal do Músicas Registradas, tá, pessoal? Que lá também tem vídeos falando sobre estratégias de músicas, sobre melodia e arranjos, explicações, né? Sobre registro de músicas, sobre editora musical, tem muito material lá bacana também para vocês assistirem, tá? Então, você que é meu inscrito, é interessante, sim, vocês migrarem também, se inscreverem no canal musicasregistradas.com, que lá também tem muita dica show, sensacional, tá, que é do próprio fundador, né, que é o Guto Santana, tá? Forte abraço ao Guto Santana, já vou me despedir também de todos com um forte abraço, desejando muita música em nossas vidas, como sempre, tá, pessoal? Espero que a dica tenha sido de valia para vocês. Um excelente semana a todos, tá? E nos vemos até o próximo vídeo. Fui, pessoal, até mais. Tchau!